Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek, eu sou a Miss Walker e hoje eu vim aqui fazer uma crítica, uma crítica que eu sei que eu estou bem atrasada, numa nova série de animação da Netflix, baseada no jogo League of Legends, que se chama Arcane. E antes que você feche o vídeo, porque você nunca jogou League of Legends, você não faz a menor ideia do que é Arcane, desse tipo de coisa, calma, a primeira coisa, assim, que eu achei sensacional dessa série aí, é que você não precisa jogar League of Legends pra você entender, você pode assistir simplesmente achando que é uma série de animação, sabe, normal, porque é isso que é. Você não precisa assistir, jogar, ter nenhum conhecimento, tipo, zero conhecimento de League of Legends pra você entender e gostar dessa série. Então no vídeo de hoje eu vou fazer uma crítica sem spoilers sobre o que eu achei de Arcane, e eu já digo pra vocês, já adiantado aqui, que eu me senti extremamente velha assistindo essa série, e eu vou te explicar o porquê. Mas antes de eu começar a falar aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Arcane também, acha super divertido, que joga League of Legends, né, ouviu falar, ou então se você nunca ouviu falar de League of Legends, mas você assistiu Arcane mesmo assim, enfim, manda pra todos os seus amigos que curtem uma boa série de animação. E bora aqui comigo, vamos falar um pouquinho dessa série animada, mais recente aí, que saiu da Netflix, que surpreendeu positivamente uma galera, inclusive ela já tem segunda temporada anunciada, né, você já tem aí a renovação de Arcane, digníssima inclusive. Eu fiquei até aliviada quando eu vi que saiu, porque eu fiquei, meu Deus, não é possível que eles vão perder uma oportunidade dessa. Mas vamos lá, né, vamos chegar aqui pra nossa crítica certinha sobre Arcane, que antes de mais nada, eu preciso falar que quando anunciaram que ia ter uma série animada de League of Legends, o meu primeiro comentário, assim, completamente na brincadeira, tá gente, não levei a sério o que eu vou falar, foi... Caraca, roubaram a minha ideia. A Riot roubou a minha ideia. Porque assim, gente, pra você que não sabe, uma curiosidade de minha vida, é que eu jogo League of Legends, ou melhor, eu jogava, né, porque agora eu tô, infelizmente, sem tempo. Eu gostaria muito de ter tempo pra jogar League of Legends, mas eu não tenho. Inclusive, eu conheci o Jão, o editor, em League of Legends. Abraço, Jão, sim, a gente se conheceu em League, né, você vai confirmar aí pra mais... Assim, eu jogo League of Legends, ou jogava, como eu falei, desde que existia apenas duas fileirinhas de campeões. E hoje, assim, tem mais de 150 bonecos pra você jogar nesse jogo. Tem um servidor brasileiro, que os personagens é tudo dublado, uma dublagem impecável, inclusive. Você tem campeonato mundial de League of Legends, tem um monte de coisa. E eu jogava na época que tinha acabado de sair do beta o League of Legends. Não existia servidor brasileiro, foi quando eu comecei a jogar. Simples assim. As telinhas de League não eram animadas, então era um negócio que tinha muitas mudanças. Eu fui dinossauro na questão de League of Legends. Inclusive, só pra vocês darem uma risada, olha aqui a prova que eu jogava League of Legends, só que é claro que o vídeo vai ser bem na frente, né, quando já tinha uma penca de jogador. Enfim, graças a isso, de eu ser muito dinossauro de League of Legends, eu fiquei, assim, pessoalmente emocionada quando eu fiquei sabendo que ia ter uma série de um jogo que, assim, ninguém dava nada, sabe? Era um negócio que tinha acabado de sair, um bagulho mó simples lá, tudo em inglês, um joguinho X, que tomou uma proporção gigantesca. E que eu lembro que eu parei pra pensar, eu falei, cara, se eles investissem numa série de League of Legends, dava pra fazer muitas temporadas, dava pra ser animado, e eu tenho até amigos que podem confirmar isso. Justamente porque, pra quem não sabe, esse jogo dá um contexto muito bacana pros próprios personagens. Então eles simplesmente não lançam um boneco pra você jogar. Eles criam toda a história daquele boneco, a cidade da onde ele veio, quem a cidade tá em guerra, várias coisinhas assim tem história. Cada item no jogo que você compra tem uma historinha, então eles investem bastante na mitologia do jogo. Então nada mais justo do que você assistir Arkane e você sentir que aquilo é o início de um universo novo, sabe? Pra quem nunca jogou League, vai começar a ficar em contato com algumas coisas desse universo a partir da série mesmo, porque eles explicam muitas coisas na série, coisas assim que você, quando não é fã, você entende de primeira, e quando você é fã, aquilo vira uma grande referência, que você começa a tentar adivinhar o que vai acontecer na série, com base naquilo que você já conhece do jogo. E a forma que eles escolheram de contar tudo isso foi a partir de uma narrativa muito simples, que envolveu três atos, três episódios pra cada ato. No caso, essa série foi lançada semanalmente na plataforma de streaming, e eu demorei tanto pra falar porque eu tava esperando lançar tudo. Basicamente isso. Eu sou completamente a favor de lançar semanalmente os episódios das séries, só que nesse caso eu tava tão suterrada de trabalho que eu não tive tempo de assistir Arkane, então eu esperei sair tudo. Aí eu assisti, eu amei nos primeiros 15 minutos já do primeiro episódio, eu já tinha gostado, porque assim, deu pra perceber que é uma narrativa bem cuidadosa, dá pra perceber que os caras, eles tão arriscando fazer uma série, né, que já é uma coisa bem difícil, e eles não querem errar. Então eles tão indo com muito cuidado numa narrativa muito simples, justamente pra não ter erro. É claro que a referência de alguns personagens ainda tá meio confusa, né, porque não chegou no ponto em que os jogadores conhecem os campeões, né, pelo menos grande maioria não chegou nesse ponto ainda. Então tá uma história muito de origem, origem de vários campeões. Você tem pautas muito interessantes, né, muitas críticas sociais que são abordadas em Arkane, que você repara qual é o vínculo com a realidade. Inclusive, tem uma poçãozinha roxa lá, que quem assistiu vai saber, que começa a deixar as pessoas extremamente dependentes, e isso pra mim, gente, eu até brinquei, eu vi muita gente zoando com isso na internet, falando que a Arkane retratou como se fosse uma cracolândia, sabe? Porque foi muito isso, é uma coisa que é muito gritante, socialmente falando, e que a Arkane fez questão de mostrar pra gente, no ponto de vista do universo da série, é claro. Pra quem é jogador, isso aí é um prato cheio, gente. Na minha opinião pessoal e na minha opinião profissional, A série acaba se tornando um fanservice muito grande pra muitos jogadores, pra muitos profissionais, porque você tem a chance de ver, talvez, os seus campeões favoritos interagindo entre si, originando algumas das armas que eles utilizam no jogo. Então assim, fica uma coisa muito interessante de assistir mesmo. A história gira em torno ali das irmãs Vai e Powder, só que a Powder, pros jogadores de League, ela é conhecida como Jinx. Então você vê todo o processo, o que que cria a inimizade entre duas irmãs, que é uma inimizade que é conhecida no jogo, o que cria a parceria da Vai com a Caitlyn, inclusive, isso eu já vou fazer um comentário aqui, antes de eu continuar. Uma das coisas mais fanservice que aconteceu em Arkane, é que eles deram atenção pra um headcanon da galera. O que seria um headcanon? Você que não faz a menor ideia desse tipo de termo. Seria uma coisa que é real apenas na cabeça do fã, ou seja, o fã olha uma situação, ou dois personagens, ou qualquer coisa assim, e cria uma pequena historinha na cabeça. Só que essa historinha ficou tão popular assim na internet, né, na época que League of Legends saiu, na época que as campeãs em questão saíram, que quando eles foram criar uma série sobre o jogo, eles tornaram esse headcanon real. Isso foi um carinho assim tão grande, foi uma carta de amor tão grande pros fãs, que eu surtei quando eu vi esse headcanon em questão acontecendo, na minha frente, numa série depois de anos, que eu vi as pessoas comentando e teorizando sobre aquilo, sabe? Porque até o momento que a série lançou, aquilo não era canônico. Era apenas uma ideia de fã, que as pessoas brincavam e conversavam entre si, né, se instigavam, etc, esse tipo de coisa, até que a série tornou real. Outra coisa que com certeza eu tenho muito a elogiar sobre Arkane é a maneira que eles fizeram a fotografia da série. Porque sim, a animação tem fotografia, eu já recebi perguntas sobre isso, né, mas cada plano ali da animação, né, cada enquadramento, cada detalhe, também é planejado pelo diretor de foto, além dos animadores, é claro. E a maneira que eles escolheram contar a história de Arkane envolve muito o lado artístico da coisa. Então você tem sequências em Arkane que são extremamente simbólicas, sabe? Que mostram os personagens em dois momentos da vida. Você tem sequências envolvendo músicas muito legais. Acima de tudo, parece que você tá vendo uma pintura em movimento em alguns momentos de algumas sequências. E em outros, parece que a animação tá super leve, tá com muitos quadros por segundo. Então, é assim, é uma mistura que eles souberam muito bem animar os momentos corretos pra dar a sensação que eles queriam. E eu gosto muito, pessoalmente, quando uma série monta uma sequência envolvendo um instrumental ou um musical que não tem fala nenhuma, que é extremamente psicológico pra você entender o momento. E a Arkane faz muito isso também. Inclusive, eu até fiquei lembrando bastante da série Dark, enquanto eu assisti a Arkane, porque é Dark que gosta de fazer esse tipo de sequência. E aí parece que a Arkane fez a mesma coisa, só que versão animada. Eu bati palma muitas vezes que eu tava assistindo a série, de empolgação mesmo, sabe? Tinha as cenas de luta, são muito bem coreografadas. Eu diria que foram até mais violentas do que eu esperava as cenas de batalha. Tinha a hora que acontecia, sei lá, um soco, um chute, qualquer coisa que eu assustava, sabe? Do impacto que tava acontecendo. Porque a forma que eles animaram, né? Dessa frequência maior de quadros, torna as coisas extremamente desenhadinhas, digamos assim. Torna bem... Eu não consigo achar um termo diferente de smooth, sabe? Que é uma coisa bem suave de acontecer. Não fica uma animação muito parada em questão de quadros por segundo. Então isso traz mais leveza na hora que você tá animando o negócio. As questões dos personagens são extremamente verossímeis. É uma coisa que você acredita mesmo que aquilo é um problema pro personagem. O porquê que ele tá sentindo aquilo. Então eu diria que a narrativa psicológica de todos os personagens, mas com um destaque aqui da Vi e da Jinx, são extremamente verdadeiras, sabe? É uma coisa que você entende, você meio que torce pras duas ao mesmo tempo. E isso é uma coisa muito confusa de se fazer nessa série, já que as duas estão em lados opostos. Então eu acho que nesse aspecto o Arkane trouxe bastante a essência do jogo, de uma forma, assim, de origem. Então quem tava jogando lá no começo League of Legends vai ter uma experiência diferente de quem joga atualmente, que começou recentemente. E vai ter uma experiência diferente também de quem nunca ouviu falar de League of Legends na vida, nunca soube nada sobre isso. E essa possibilidade de você atingir muitos públicos diferentes, pra mim, foi a cartada master da série. Foi o que garantiu que a série seria renovada. Porque se fosse uma coisa mais fechada a jogadores, assim, profissionais, uma coisa de gente muito viciada no jogo, talvez não fosse fazer tanto sucesso justamente por ser muito específico. Mas eles conseguiram transformar uma história que era específica numa história pra todo mundo. Eu definitivamente não vi nada, assim, muito extremo pra comentar contra Arkane. Talvez alguns plots poderiam ter sido reduzidos, mas, assim, nada demais mesmo, gente. Isso aqui eu acho que vai conseguir quase uma nota 10. Se eu contar com alguns plots que poderiam ter sido resolvidos mais rapidamente, a série fica com nota 9,5. Eu diria, sabe? Então, ó, confetes para Arkane. Uma série muito boa. Eu recomendo você assistir. Com certeza você vai se viciar também. E eu tô aqui muito ansiosa já pra segunda temporada. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de League of Legends, que gosta de Arkane, que tá atrás aí de uma nova série animada. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí E aí